Você deve estar muito feliz, né? Você nem imagina. Ah, eu imagino, sim. Mas também não é pra menos. Afinal, mesmo a Drica não sendo sua filha, no final das contas você se deu muito bem. Não entendi. O que eu quero dizer é que no final da história, mesmo com toda essa mudança, você acabou se dando bem. Afinal, abandonou aquela sua vidinha em Saquareme e veio morar aqui no Rio de Janeiro, né? Luz do Sol